Fala Galerinha Geek, beleza? Eu sou o Sandro Galera e é o seguinte, se você acompanha o último vídeo aqui do canal, onde eu mostrei 5 games meus, onde os games vinham com o manual, aquela coisa bacana para quem é colecionador gosta de ter, eu falei que naquela, acho que se não me engano, eu falei que eu tinha 35 games de Playstation 3, mas eu quero fazer duas correções aqui, eu tenho 35 games que eu deixo aqui de Playstation 3, só que meus games, eu tenho mais games de Playstation 3, que são os games de Playstation 3, 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 eu deixo separado no cantinho ali, onde só tem coisas de Playstation 3, então ali tem mais alguns jogos, então de 35 games, na verdade eu tenho 42 games de Playstation 3, contando com os games de Playstation 3, depois que eu me enchi ali nos livros de Playstation 3, eu percebi que tem mais um game ali, também tem um encarte, vem com o manual, eu vou mostrar para vocês agora, então no último vídeo eu falei que ia fazer esse vídeo de duas partes, na primeira parte eu mostrei 5, na outra parte eu mostrei 6, então dessa vez, deixa eu pegar aqui, eu vou mostrar 7 games, porque tem o Assassin's Creed também, que ele tem aqui o manual, beleza? Então, sem muita relação, já enrolando bastante, bora lá para o vídeo. Pessoal, antes de começar esse vídeo aqui, se você já curtiu esse tipo de assunto, já curtiu esse tipo de tema, assiste esse vídeo até o final, se você gostar do vídeo, clica aqui, se inscreva no canal, acompanhe os outros vídeos aqui, porque como eu sempre falo, aqui tem diversos tipos de conteúdo para todos os tipos de gosto, e siga lá no Instagram também, que eu sempre estou postando foto das minhas coleções, sempre estou postando foto dos meus games, beleza? Então galera, deixa eu pegar aqui, vamos lá, os games que eu vou mostrar para vocês, deixa eu pegar, deixa eu pôr aqui em cima da mesa, é melhor, então o primeiro, é esse aqui, é a minha saga preferida, já falei várias vezes aqui no canal, que é Assassin's Creed, né? Esse aqui é Assassin's Creed 1, olha aí, então deixa eu abrir aqui, tá? Ele vem com o manualzinho, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, manualzinho simples, né? Esse aqui ele está em português, ó, é simples, mas está aqui, ó, com todas as especificações, o que significa cada coisa, o mapa, o que você tem que fazer, o que cada controle faz, o que cada botão faz, né? É tipo, para você atacar, para você agarrar, arremessar, então tem o manualzinho aqui, para você entender melhor o game, né? Tem preto e branco até, mas tem o manual, coisa que hoje em dia é difícil ter nos games aí, né? Os games mais atuais, ó, os objetivos e tal, então é um manualzinho bem completo aí, do Assassin's Creed 1, né? Primeiro game da saga Assassin's Creed, aqui atrás é uma propaganda do Prince of Persia, beleza? Deixa eu colocar ali e vamos para o próximo, o próximo é esse aqui, ó, Midnight Club, primeiro game que eu joguei no Playstation 3, primeiro game que eu platinei também, olha aí, esse game aqui é sensacional, né? Pericia um remake, né? Olha aí, deixa eu abrir aqui, ó, esse manual aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Ele tá todo em inglês, tá? Mas, poxa, o manual desse aqui, colorido, olha aí, que bacana, né? Ó. Bem top, né? Olha aí, ficando aqui, tem inglês aqui, ó, mão na roda, né? Olha aí. Mas mesmo a gente que não entende inglês aí, tem o manual desse aqui, como eu já falei no último vídeo, né? Agrega bastante aí no... no game, né? Ó. Então, esses aqui tem aquelas notas que eu falei no último game, mas isso aqui não tem. Olha que bacana isso aqui, ó. Aqui os... os... os carros que tem, né? Bem legal, hein? Eu não tinha... faz anos que eu tenho esse manual aqui, eu não tinha reparado nisso aqui ainda. Talvez eu tinha visto, mas não tinha percebido, assim, em detalhes, né? Bacana, né? Outro game é esse aqui, ó. Rag Dag Redemption. Esse game aqui dispensa comentários, né? Olha aí, tá? Deixa eu tirar aqui o manual. Vamos lá. Olha aí. Aqui também ele tá em inglês, né? Mas tem todo... olha aí, ó, colorido. Com algumas especificações, né? Olha aí. Multiplayer. Ó. Legal, né? Olha aí. Esse jogo aqui é sensacional, né? Parece que já tá tudo certo pra ter um remake ou um remaster, né? Não saiu a confirmação ainda sobre o que vai ser um remake ou um remaster, né? Mas vai sair aí pra nova geração aí pro Play. Pra quem não jogou aí, vai poder jogar no Play 4, principalmente, né? Mais um é esse aqui, ó. Resident Evil 5. Segundo game que eu joguei no Play 3. Segundo game que eu platinei. Jogo que é bom demais. Eu escutei muito esse game aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. O manual desse aqui é grossinho, viu? Olha aí. Ele está em inglês. Ó. Mas bem colorido também, olha aí. Ó. Deixa eu ver se ele tá... É até em inglês, sim. Uhum. Olha aí. Mostrando os detalhes que cada botão faz, né? Olha aí. Bem completo o manual, né? Ó. Mas é pena que, como eu já falei, né? Repito. Hoje em dia, né? Eles não darem tanta atenção assim pro manual, né? Tá certo que você... Se precisar de alguma coisa, você entra na internet ali e tem tudo ali, não. Né? Faça também, ó. Aqui tem a... Pra você fazer as anotações, né? Mas não tem nenhuma aqui. Olha aí. Algumas propagandas aqui de outros games, né? Tá? Beleza? Outro game aqui, que é da minha franquia preferida também. Que é o Uncharted 1, né? Olha aí. Esse game aqui também é sensacional. Dispensa comentários, né? Olha aí. Acho bonito esse manual aqui, ó. Parte da frente aqui, ó. Bem legal, né? Olha aí. Esse aqui ele está em... Deixa eu ver. Em inglês também. Ó. Mais colorido. Ó. Bem bacana. Formando também aqui o que cada botão faz. Botão faz. Algumas combinações aqui, ó. Como eu falei, a gente não lê manual, né? Aqui a gente vai pegando no decorrer do game e tudo, né? Algumas coisas, né? Mas... É legal ter... Ter isso aqui, né? Ó. Mostrando tudo, né? Outro manual bem detalhado também, né? Falei. Bem bacana, né? Ó. Se você não viu o último vídeo, né? Vou deixar um card aqui em cima. Vai lá dar uma olhada lá no primeiro vídeo. Ó. Parte de anotações também. Bastante coisa, ó. Deixa eu anotar aqui, né? Ó. Tá? Beleza? Vamos para o próximo. O próximo também, né? Um Shark 2. Olha aí. Que tal? Vamos abrir aqui. Ó. Bacana também esse estilo aqui, né? Bem o estilo do 1 também, né? Do primeiro, né? Vamos ver aqui, ó. Colorido também. Esse aqui está em português. Ó. Controle. Que cada botão faz também, né? Olha aí. Tela do jogo. Menu de pausa. Ó. Multiplayer. Bacana, né? Olha aí. Menu de opções. Câmera. Tem que ter uma propaganda, né? Tá? Beleza? E um detalhe. Antes de pegar o último. Você deve estar pensando, né? O próximo deve ser um... Como teve um Shark 2. Um Shark 2. Deve ser um Shark 3, né? Um Shark 3 não veio nada, né? Veio só um folder simplesinho. Mas vamos para o último game agora. O último game é esse aqui, ó. Max Pine 3. Desses todos que eu... Todos esses que eu mostrei para vocês. O único que eu não joguei ainda foi esse aqui, ó. Max Pine 3, tá? Ó. Aqui eu comprei de um amigo meu. Tá? Deixa eu tirar aqui. Ó. Aqui tem mais coisas aqui, ó. Ó. Vem isso aqui, né? Rockstar Games e tal. Pra você acessar lá na... No site, lá, né? Partido de trás, né? Social Club. E aqui tem o manual também, né? O manual tá em inglês, né? Mas colorido. Olha aí. Bem ilustrado, né? Olha que bacana aqui, ó. Mostrando o que significa, né? Mostrando bem detalhado aqui, né? Olha aí. Bem colorido. Multiplayer. Olha. Tá aí, né? Propaganda do GTA V. Olha aí. Bacana, né? Recapitulando os games que eu mostrei para vocês aqui. Max Pine 3. Uncharted 2. Uncharted 1. Opa. Quase caiu. Resident Evil 5. Red Dead Redemption 1. Opa, tá difícil. Midnight Club. E Assassin's Creed 1. Beleza? Bom, galera. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa parte 2, né? Como eu já falei. Acompanhe lá o vídeo que saiu ontem aqui no canal. Onde eu mostrei a parte 1 para vocês. E eu vou ver depois aqui dos meus games de Playstation 4, né? O que que tem manual aqui. O que eu lembro de cabeça é esse aqui do Saber Punk. Que ele é uma edição de colecionador, né? Então tem alguma coisa assim mais... Parece que se não me engano tem manual, assim. Ou alguns folders, alguma coisa. Mas eu vou mostrar para vocês, tá? De primeira mão posso dizer que é meio que um spoiler. Que eu vou mostrar o Saber Punk para vocês. Tem que ver também do Assassin's Creed ali o que que tem. Se tem alguma coisa que tem manual ou não. Mas eu vou dar uma olhada. Tipo, o game de cabeça mesmo eu não lembro, né? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí no campo dos comentários, né? Se vocês têm os games aí com manuais aí. Quais os games que vocês têm, né? Vão comentando aí no campo dos comentários. Vão bater um bate-papo bem legal. Beleza? Mas então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. E... Falou! Tchau, tchau.